It's hard to breathe, but that's alright Hush Hora noite dois Hora noite dois, mano, não vamos usar comando ainda não Olha, rapaziada, ó, quem correr é... Victor, tô gravando, mano É, cara, é mancada Mano, isso foi mancada Fieto, eu falei Fieto Oxi, olha esse somzinho Telefone Oxi, ah, ah, ah Aqui, ó Ah, tem a câmera do porão, peraí Bora, Viní, só fica agachado Não, mano Mano, para, os passos parecem muito de animatronic Aí, Fieto, tá pensando mesmo que eu Ah, não Ah, não Ah, mas vocês vão ser o primeiro a morrer de qualquer jeito Não Porque o primeiro o Fred sai O primeiro o Fred Nossa Ô, eu tô no meio, cara Não consigo Ih, eu tô com você agora Ô, Victor, agacha aí, agacha aí Ô, agacha aí Tá bom, vou tirar vocês daí Aí Ô, mas você sabe que vocês iam ser o primeiro a morrer Porque o primeiro a sair é o Fred É, talvez sim Talvez não Ô, lululululululululululululululu Volta, 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 volta. Eu tô correndo, ó. Meu Deus. Vamos ver as câmeras aqui, ó. Vamos ver. Vamos ver as câmeras. O Fred é o Fred. Ah, dá pra ver, ó. Eu tô vendo a câmera do Ony. Mano, eu tô preso. Eu tô preso. É só apertar espaço pra... É, S. Pra sair pra trás, sabe? Não, é que o Victor tá me prendendo aqui. Que é esse cara? O quê? Tem um carinho que eu tô tomando suco de laranja aqui. Mano, é o Big Boss. Ele saiu. Eu tô correndo. Tem um cara tomando suco de laranja aqui dentro. Eu tô correndo. Ai, Cacilda. Não é pra correr. Ai, eu tô com medo. Eu tô com medo. Não corram. Fiquem de boa. É só ficar de boa que eles ficam de boa também. Bom, gente. Gente, é boa sorte pra vocês. Eu vou ficar aqui fora. Eu dou boa sorte pra vocês. Eu vou ficar aqui fora. Calma. Espera. Volta. 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 Eu dou boa sorte. Agachando. Agachando. Eu dou boa sorte pra vocês. Eu vou ficar aqui fora. Tá bom. Eu tô vindo. Eu tô vindo. Ah, quer saber? Eu vou correr mesmo. Vai. Eu quero... Segura o pico. Para. Espera. Pico. Vai. Vai. Pico. Você tá se batendo pelo... Ai, tem luz agora aí. Tem luz. O Fred. O Fred agora tem luz. Volta. Tá aí. Tá aí. Tá aí. Tá aí. Tá aí. Vai. Calma aí. Eu vim aqui. Você vim aí. Mano, para de ficar agachado. Mano, por que tá piscando aqui? Aqui tá piscando luz. Deixa eu ver. Ele tá aí. É o Fred. É o Fred. É o Fred. É o Fred. Ele tá vindo aqui. E se eu correr? E se eu correr agachado? Ele vê? Gente. Nossa, mano. Nossa, mano. Que lag é esse? É uma lagada. Todo mundo. Vamos lá fora tomar um arzinho. Nesse dia no ensolarado. Agora corre agachado. Se liga no cemitério. Nossa, tá mais claro agora à noite. É, agora... Ah, não é. Porque eu aumentei a gama, né? Eu sou um outro. É, eu aumentei a gama. Não, agora dá pra ver melhor. Deixa eu deixar no... No zero de novo. Eu não vou ficar agachado, não, mano. Vou ficar... É, aqui é de boa pra correr. Cara, eu não tô vendo vocês, velho. Eu tô correndo já. Eu tô na chica. Oh, mas vocês sabem... Vamos fazer um ritual em volta dela, ó. Fazer um ritual, ó. Eu tô indo aí, gente. Tipo, se ela começar a correr do nada, é culpa sua. Victor, ela só sai na noite... Meu Deus! Mano, o Fred tá vindo! O Fred tá vindo! Meu Deus! O Fred tá vindo! O Fred tá vindo! Ele tá atrás do Pipo. Não, eu não quero morrer, não. Meu Deus, eu tô ouvindo a morte do Pipo. Eu tô vivo! Ele tá de mim! Corre pela sua vida. Corre pela sua vida. Meu Deus, corre! Gente, eu tô vendo vocês. Eu estava vendo. Ali, um Fred! Olha o Fred! Olha o... Não! Olha o Fred vindo! Entra aí! Entra aí! Gente, olha o Fred vindo! Ele tá vindo! Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui! Corre, corre, corre! Sai! Pera aí! Eu entrei, gente. Eu entrei! Eu tô aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui. Que isso, cara? Esse piso, velho, cara. Oh! Oh! Que que é esse, cara? Mano, eu esperava tudo menos... Mano, vai ter o Foxy! Gente, volta! 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 Mano, vocês tão... A luz do Deus! Vinny, eu recomendo vocês correrem e agacharem, porque vocês vão ver melhor. Não, 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 não. Foi na raiz mesmo. Oi, Fred! Vai por aí, meu... Mano! 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 Eu... Caraca! Vili! 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 Para não, Vili! Vai, Vili! Vai, Vili! Vai, Vili! Vai, Vili! Victor, eu presenciei a sua dissecação, cara. Não, porque sempre... Não esqueça! Quê? Tô com uma música e um sistema ligando. É... Ah, é a música de que você tá correndo. Ai, ele tá cantando? Deu pra ouvir a música do Fred! Calma aí. Ah, parou. Mano. Ei, 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 ei... Volta, 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 volta. Que merda! Ah, mano, o Victor vai virar o... Aquele cara lá que tava jogando The Joy of Creation. Eu não vou mencionar, não. Deixa, senão ele vai ficar... É. Como aí, ó. Ô, gente, eu tô vendo a câmera, ó. Olha aqui. Pelo amor de papai do céu. Olha a minha visão. Cara... Mano, os animatronics... Ô, mas cê sabe que vai ter... Muito obrigado. Mano! O Boni, ele ri, cara. Mano, o Boni... O Boni, ele ri, cara. Mano, o que que é isso aqui? Tem um corpo aqui, velho. Meu Deus, tem um corpo aí, velho. Ô, lembrando que tem mais alguém, hein. Não é só eles. Ai. Mais alguém? Tem. Você tá falando de tipo animatronic? Sim. Pera aí. Olha a minha visão. Deixa eu ver. Ok. Ah, o Foxy. Ah, é verdade. Mas... Eu não vou falar o que que ele vai fazer. Não vou falar. Eu não vou falar. Eu vou deixar... Não! Eu vou deixar você descobrir. Vai deixar eu descobrir? É. Se você ver... Um bicho. Um bicho. É o Chica. É o seguinte. O bicho, ele vai, cara. O bicho vai. Ele não vai, relaxa. Ele vai. Ele não vai, cara. Relaxa. Ele vai. Ele vai. Ai, que susto. Vini. É um... O Foxy vai assim que você... Ir. Mas... Eu ia falar que a mecânica não é do FNAF 2 Remake. Ei, o amor de Deus. Ouviu? É sério? Não. É a mec... Eita! Que isso? Mano! Que isso? Mano! O Foxy é muito atacado. Meu Deus. Rápido. Mano. Pera aí. Vamos lá pro solto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, não corre não, mano. Também tá correndo. Falei que não era pra correr, cara. Eu vou correr, então. Bora. Ih. Olha o Fred. Eu moro falando. Aqui, ó. Ele tava aqui. Cara, esse lugar vai desabar a qualquer momento. Cara, essa lua está piscando. Mano. Essa lua está piscando. Mano, ele corre sem a gente, ele vê a gente. Pera aí. Olha lá, olha lá, olha lá. Ele tem o Ito que faz isso. Ai, não. Tchau, Foxy. Tchau, Foxy. Tchau, Foxy. Ah, mano. Você tá de sacanagem com a minha cara. A gente tá preso, Vini. Por fim. Olha ele falando. Que isso? Cara, a gente tá preso aqui em cima, é sério. Ô, mas tem que tomar cuidado que o Foxy vai ter uma hora que ele vai correr que não é um louco. Toma cuidado. Deixa a sua montanha ligada. Que isso? Mano, a tela treme quando eu... Cara, o Fred tá aqui. Eu tô vendo. People. Errou. Eu quero que o Fred venha aqui. Vai. Vini. Mano, o Fred tá atrás de tu. Bipo. Não, não. Victor, não, Victor. Victor. Corre. Corre. Mano, o Victor pausou o jogo. Desci. Desci, 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 desci. Vai. Quem tá correndo? O cara de Bonnie. O... Não, é Ignited Bonnie o nome dele. É o Ignited Bonnie. Ambos não tem cara. Vê se a Chica saiu. Ela não sai. Ela tem a mecânica da Withered Chica. Então ela só sai na Note 3. Ah, mas... Tá difícil. Eu não coloco. Cara, cara. Não, people. Mas o Bonnie também é Withered e sai na Note 1. Não. A mecânica do Withered. Então. Meu Deus. Então eu vou te explicar. Ó, ó. Mecânica e visual são coisas diferentes. É. Tipo... É tipo você instalar os drivers do Toy Bonnie no Foxy. Ou seja, o Foxy, ele não vai correr igual ele correr. Como animatronico. Ele vai correr igual o Toy Bonnie. É tipo isso aqui no The Joy of Creation. E por exemplo, se a mecânica da Withered Chica... Cara, aberto não. Aberto não, pai. Mano. Puta de... Cuidado. Ele falou pare de move. Eu já entrei. Entra, meu filho. Entra. Entra, meu filho. Mano. Ele é pra vocês. Olha ele ali fora. Ele tá aqui. Eita, ele vai entrar. Ele tá aqui, ó. Ele tá batendo aqui, ó. Nossa, ele é muito rápido, cara. Mano, esse não é o Foxy que a gente conhece. Cara, eu acho que esse é o Foxy mais rápido de todos os FNAF 2. Viu? Mano, só a câmera dá uma tremida tão pesada que ele tá perto. Ah, mano. Vai, vai, vai. Eles estão aqui. Eles estão aqui. Cara, eu morri na noite 1 e noite 2, cara. Que azar. Só que caraca! Meu Deus! Mano, o Foxy veio pulando! O Foxy veio pulando! É pegadinha? É pegadinha, né, gente? Vocês estão... É, filho. É com você. A gente tá morrendo na noite 1 e na noite 2, cara. É pegadinha, né? Mano... Vídeo, é com você, cara. Cara... Já sei, se você prender o Foxy na porta do sótão, ninguém vai poder entrar. É... Nossa! Meu Deus! Mano, esse não é... Esse aí não é amigar. Filho, só fica com a lanterna nele, aí o jogo já vai acabar. Mira nele! Mira nele! Ele vai correr! Meu Deus! Meu Deus! Nossa! Mano! Vai pela porta do... Mano, eu só tenho uma pergunta. Como você não morreu? Ele é Deus. É porque eu sou o Blader 57, cara. Ele vai te ver. Não, você é o Blader 97. Nossa! Não, em 47. Vai. Vai, dá pra ir pela janela. Vai pela janela. Em 47. Ô, Vini, eu duvido... Eu duvido... Eu duvido você fazer o Foxy prender na porta do porão, aí, ó. Ele prender e você te ver. Eu tô ouvindo alguém respirar. Tipo... Mano, mano... Eu... Liga, 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 liga! Vai pra... Já liguei. Aí você prende o Foxy aí, ó. Tá aí. Mano, eu tô ouvindo pra te falar. Velho, vocês tão ouvindo? Cara... Mano... Se o Foxy não te... Ô, o Foxy... Não é mentira que o Foxy bugou, né? Mano, mentira que o Foxy tá bugado. Cara, e se tiver alguém atrás de você? Não, o Foxy só fica no sótão. Tá de boa. Cara, olha o tempo! Mano, vai. Só fica aquela turn ligada. Já vai acabar. Vai acabar, tá de boa. Ô, esse aí... Ô, esse aí é o Foxy que a gente não conhece, mano. Cara, ferrou. Ih, já era, já era. Se o Fred aparecer, deu ruim. Calma, vai faltar 10 segundos. Não. Falta 20 segundos. Tá aí. Tá aí. Vai, por favor. Mano, o Foxy tá dando aquele rugido do... 9, 8, 7... 4 segundos. 3, 2, 1... Acabou. Foi. Acabou. Caraca, mano, a casa ligou. Caraca, a casa tá acesa agora. Cadê o Foxy? Cadê o Foxy? Eu não sei. Aita, o cara tava aí fora. Nossa, olha ele. Então era o Fred que tava atrás de você. Onde o Bonnie tava? Deixa eu ir lá ver ele. No porão, no porão. Nossa, ah, tá, o Fred tá. No porão. No porão, é. Mano, eu nunca vi o Foxy desse jeito, véi. Cara, o Foxy tá atacado, velho. O Foxy não tá atacado, ele tá muito atacado. Onde é que eu vou? Não, ele tá extremamente atacado. Ele não tá... Ah, mano, noite 3.